Olá, boa tarde, meu nome é Jacirene França, gostaria de agradecer ao SESC pelo convite mais uma vez aqui com vocês, estou tendo o privilégio de participar da primeira feira de artesanato e empreendedorismo do SESC, olha que bacana, poder contribuir com vocês é sempre um prazer enorme, e o nosso tema, o tema da nossa palestra é como criar conteúdos para as redes sociais, a nossa palestra vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou simplesmente chegar aqui e falar de técnicas para vocês, técnicas vocês irão encontrar os montes aí pela internet, e eu acho que falar da minha experiência, tudo que eu tenho vivido no meu negócio, com criação de conteúdos, eu acho que muita gente vai se identificar porque os desafios são muito semelhantes, vamos lá? Então, o meu negócio é Brechó e ele se chama Brechó Mulheres. Bom, em 2014, vou contextualizar um pouquinho para vocês entenderem o que que hoje eu estou, eu sou empreendedora, eu estou empreendedora, e o que eu faço, como eu estou, o que tem ocorrido, quais foram os desafios, enfim. Em 2014, eu atuava, eu trabalhava em uma empresa, meu tempo era completamente comprometido com essa empresa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto nacional, onde nesse projeto eu tive a oportunidade de estar com vários profissionais mais do Brasil. E meu valor é um pior, eu comecei a despertar o meu interesse para empreender. Nesse período, eu entendi que muitas coisas estavam acontecendo, uma delas era o trabalho online. Falava-se muito em economia circular, eu atuava no mercado de moda, a minha vida inteira, na verdade, eu lembro que eu, criança, eu já atuava, eu já estava em meio desse processo do vestuário, da confecção, isso passado pela minha mãe, por exemplo, adolescente também, tinha 12 anos, quando eu resolvi costurar, aprender a costurar. E a minha vida profissional foi no segmento de moda, trabalhei por 10 anos no Senai, foi a empresa que me ensinou muito. E em 2014, eu estava em um projeto nacional e pude viver muitas experiências. Uma delas foi despertar para empreender. E aí veio o grande desafio. Como empreender, já que eu não tinha tempo, eu não tinha habilidades. E aí veio todo um processo de investigação e de necessidades. O que eu precisava fazer para iniciar o meu negócio e não deixar para depois. Porque eu queria me dar um tempo, um tempo para errar. Eu queria me dar uma oportunidade de errar. Então, jamais passou pela minha cabeça de sair da empresa e começar um negócio do zero. Já é uma dica para vocês. Então, eu atuei no Senai durante 10 anos. Em 2014, eu despertei, eu decidi que eu queria empreender e eu trabalhei com o planejamento do meu negócio de 2014 a 2018. E em 2018, eu iniciei. Iniciei online. Criar conteúdos para mim, para o meu negócio, nunca foi um problema. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo no meu negócio, porque no Brechão Mulheres, a gente não tem um compromisso apenas de vender. Nós temos um compromisso de inspirar, de motivar mulheres a despertar para o poder que elas têm. E uma das coisas que eu sempre falo é aposte no seu poder. O que eu fiz quando eu decidi empreender? Eu decidi apostar naquilo que eu sabia. Naquilo que eu tinha aprendido através da minha mãe, de todo o aprendizado que ela me passou a vida inteira. Tudo que eu aprendi na minha vida profissional, eu agreguei tudo isso, peguei todas as experiências, todo o meu conhecimento, eu cliquei no meu brechão. Então, criar conteúdo, para mim, nunca foi um problema. Porque criar conteúdo não é você fazer aquilo que você não domina. Muito pelo contrário. É mostrar. Quando você mostra, você já está criando um conteúdo que você domina. Então, meu primeiro desafio em trabalhar no online não foi criar um modelo. Foi como fazer isso. E aí vieram todas as dificuldades e todos os desafios e necessidades de me reconstruir. Eu tenho 43 anos. Eu não sou geração de internet. Mas eu sabia, eu tinha necessidade de me adaptar, de aprender, de realizar o meu sonho. E aquele momento, em 2018, quando eu comecei, não era o momento de sair do cenário. Eu não estava preparada ainda para sair do cenário. Mas eu precisava começar o meu negócio. E foi aí que eu comecei a buscar informações e comecei a aplicar as ferramentas no meu negócio. E comecei no online. Eu errei? Muito. Muito. E comecei de uma forma muito limitada. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha muitas crenças. E são as crenças que nos limitam. São as crenças que nos sabotam. São as crenças que nos fazem desistir. E eu sabendo disso, eu continuei usando as ferramentas que eu tinha no anonimado. Por trás das câmeras, usando o que eu sabia, mostrando o meu trabalho da forma superficial. Era o que eu sabia naquele momento e era o que eu me permitia naquele momento. Mas eu sabia que eu precisava fazer mais. Eu sabia que aquilo não era o suficiente. O ano de 2018 foi um ano que eu acertei por eu ter iniciado. Porque sonhos a gente não pode negociar. A gente precisa começar já. Do jeito que você está. A gente tem a mania de deixar para depois porque a gente quer sempre começar do jeito perfeito. E a gente nunca vai estar nesse nível. Por quê? Porque a gente sempre tem mais. A gente nunca vai passar isso feito. Isso é bom. Por isso que eu sempre falo, comece já do jeito que você está. É errando. É no dia a dia que a gente vai percebendo as oportunidades. E vai mudando, vai melhorando, vai mudando de ideia. Vai construindo no dia a dia. E foi assim que eu fiz. Então, quando eu saí do Senai, no início de 2019, eu pedi para sair. Olha só. Eu me planejei de 2014 a 2018 para empreender. No finalzinho de 2018, eu pedi para sair. Em fevereiro de 2019, eu estava totalmente livre para o meu negócio. Dois meses depois, eu resolvi participar de uma imersão. Essa imersão, o propósito dela era me trabalhar. Era me libertar. Me livrar de todos os bloqueios, de todas as crenças limitantes que existiam em mim. Porque, em inúmeras formas, às vezes, que eu me planejei, fiquei à frente de uma câmera e eu desisti. Porque a minha maior preocupação era o que as pessoas viram achar de mim. E eu acredito que muitas pessoas que estão me vendo agora estão se identificando. Porque essas crenças, elas nos sabotam e a gente acaba desistindo de fazer muita coisa. E quando eu participei dessa imersão, ela simplesmente me virou do avesso. E quando eu retornei, eu estava pronta para dar uma performance diferente para o meu negócio. O que é uma dica de melhor conteúdo para o teu negócio, mostra a cara, fala do seu negócio. Ninguém vai falar melhor do seu negócio do que você. Estou te falando isso por experiência. Então, em 2019, quando eu retornei da imersão, eu contei uma nova história. Eu só estou, há um ano e dez meses, por tais, 100% do meu negócio. Foi de 2019 até o presente momento. Um ano e dez meses. Eu não tenho outro negócio, eu não tenho outra renda, a não ser o meu brechó, que é o brechó UDX. E, em nenhum momento, eu me arrependia de ter tomado a decisão de empreender. E, eu acho que um ano e dez meses é um período muito curto para alguém que, hoje, está em dois ambientes físicos. E no meu ano. O meu negócio, o brechó, quando eu decidi trabalhar com o brechó, eu me preocupei em fazer uma checagem do que as pessoas estavam procurando. O que o mercado precisava. E como eu estava, se eu estava preparada ou não. O que as pessoas estavam procurando. Em 2014, eu percebi que o online era a ferramenta ideal, principalmente nos pequenos, para quem está iniciando. Imagine-me hoje, em tempos de pandemia. O que aconteceu, disse ele, com o brechó UDX nesse período. Quando eu protegei o brechó, eu juntei todas as minhas expertise, todo o meu poder e apliquei o meu negócio. Quando eu falo em poder, eu falo em habilidades, em conhecimento. O brechó, ele dispõe hoje de produtos, segundo a mão. Mas ele dispõe de serviços também. Então, hoje a mulher que chega no brechó, ela percebe que ela não vai comprar produto. O brechó, ele não vende produto. Ele vende experiências. Hoje você chega no brechó Mulheres, você tem a possibilidade de você se autoconhecer. De você entender mais sobre o seu biotipo. De você começar a se enxergar de forma diferente e perceber a liga linda que você ainda tem a medida do tamanho que você está. Todos os dias a gente ouve mulheres falarem assim, Jocene, eu não vou comprar nada porque eu me engordei e eu vou emagrecer. Quando você fala isso, você está pensando em um amanhã. Mas você não sabe se amanhã vai acontecer. Você precisa fazer hoje. E a beleza, ela não está em parouca. A beleza está em você, de você se amar, de você se gostar do jeito que você está. Então, são experiências, são conhecimentos que a gente desenvolve dentro do brechó. A consumoria, serviços como ajuste e conserto, aluguel de roupas para festas e viagens, atendimento personalizado através das malas, fashion delivery, oficinas técnicas, venda com atacado para mulheres que sonham em empreender. E nessa fase, nesse serviço que a gente oferta, a gente dá uma memoria, que é parte do que eu estou fazendo aqui, falando das nossas experiências e te orientando para errar menos e acertar mais e sair inspirada e motivada a colocar o seu negócio. Entende? Então, pensa nisso. Quando você decidir empreender, empreida naquilo que você sabe, naquilo que você domina, naquilo que te move, naquilo que te sabe, que te inspira. E foi pensando dessa forma que eu, em período da pandemia, em março, eu tenho certeza que em março, muitas pessoas sentiram um impacto muito grande. Muitas pessoas se perguntaram, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? Eu me perguntei, se eu tivesse um negócio apenas de venda de produto, eu teria fechado. Não tenho dúvida disso. Mas eu parei, analisei, o que está acontecendo? O que as pessoas estão precisando nesse momento? De que forma eu posso contribuir com o meu conhecimento? E foi aí que eu enxerguei que a minha habilidade na postura e toda a estrutura que eu tinha e que eu tenho, que é todo um equipamento, uma célula montada de equipamentos, onde a gente trabalha com ajuste, customização, eu poderia atuar com uma confecção de máscaras, uniformes, peças para hospitais, para empresas, etc. E eu usei o online, eu usei as redes sociais, preparei o material e divulguei. Então, o que eu estava fazendo naquele momento? Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, foi o período que eu mais trabalhei. Os três meses, março, abril, maio, março, abril, maio, junho, o meu faturamento em relação aos meses anteriores foi de 500%. Então, o que eu quero dizer a vocês é que duas coisas importantes dentro desse contexto da elaboração, do criar conteúdo, é falar daquilo que você sabe, da forma mais simples. Fala, mostre para as pessoas o que você faz e faça bem feito. E com a continuidade do fazer e do fazer bem feito, mostrando para as pessoas, você pode ter certeza que você não vai conquistar todo mundo, mas você vai conquistar uma legião que vai ser clientes com as. não pense que você vai conquistar todo mundo. Seria muita pretensão, porque existe a questão da empatia. Quando eu decidi empreender com o brechó, eu sabia dos meus desafios. Além do desafio comigo mesma, eu tinha um desafio muito grande, que era lidar com o preconceito. Brechó, no Maranhão, em São Luís, ainda é um negócio muito difícil. Vocês sabiam que muitas pessoas que trabalham hoje com o brechó e colocam um bazar para camuflar, para tentar tornar isso mais leve? Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas quando eu decidi empreender, eu disse, eu vou empreender e vou encarar. Porque o brechó, o brechó para mim hoje não é um pedagalho, é o meu negócio. Eu vim dele. E é dele que eu me motivo todos os dias a levar o barco da cama e fazer melhor. E é com ele que eu quero gerar valor. É com ele que eu quero levar uma mensagem de que eu vendo moda sustentável para pessoas que se importam. então, se você se importa, leva a gente. Leva a gente. Desculpa. Eu acho que tem que se importar aqui, Vitor, porque eu já vejo você ler. Então, a gente acredita no que a gente faz. A gente trabalha com um segmento que as pessoas precisam se sensibilizar, as pessoas precisam entender, elas precisam mudar de comportamento. O mundo precisa. trabalhar com produtos usados de segunda mão é uma saída. É uma saída para os nossos recursos que são limitados. Só que eu não só disponibilizo esse produto para você. Eu gero valor. Você me procura. Hoje, meu cliente que está me vendo hoje nessa palestra, muitas pessoas que estão comigo desde o início porque a gente acredita também que o nosso conceito de negócio, o nosso relacionamento não é buscar muitas pessoas, muitas mulheres. São poucas mulheres que irão continuar com a gente sempre e vão comprar conosco muitas vezes. Esse é o nosso conceito de relacionamento. Tá? Então, pensem nisso. Empreendam naquilo que vocês sabem. É o primeiro passo. o segundo passo é você se avaliar. Quais são meus desafios? Eu estou preparada? O que eu preciso fazer para atuar nas redes sociais? Essa ferramenta era muito poderosa. Quando eu comecei, eu não tinha ambiente físico. Eu tinha um online. E eu comecei a vender em 2018 um online mesmo sem habilidades, mesmo sabendo de todas as minhas crenças, mesmo sem conseguir fazer um vídeo. Eu consegui vender. Por quê? Porque eu tinha conhecimento. Mas eu sabia que eu podia me vender. E em 2019 eu comecei uma performance diferente fazendo os vídeos, falando, as pessoas passaram a me conhecer. Então, eu consegui. Tá bom do jeito que tá? Não. Eu preciso melhorar e acompanhar porque as redes sociais estão aí, as ferramentas mudam a todo instante. E a gente precisa buscar essas habilidades. E a gente precisa mais do que nunca buscar as pessoas que nos inspiram. Busquem referências. Desde que eu decidi empreender, eu mudei muita coisa. Uma delas foi não perder tempo com aquilo que não soma. a outra foi tentar me aproximar daquelas pessoas que contribuem com o meu trabalho, que me inspiram. A gente não consegue ampliar o nosso horizonte dentro de uma caixinha, dentro da nossa casa. A gente precisa se relacionar. A gente precisa buscar oportunidades, conhecendo pessoas, participando de eventos, cursos. você precisa se movimentar. Você precisa buscar inspirações. E a gente só consegue buscar as inspirações em pessoas e no que a gente vive. Foi assim que eu me desenvolvi e estou me desenvolvendo ainda e motivada apesar da pandemia. Conseguindo se superar nessa fase do lidar com o online, uma outra possibilidade de criar conteúdos buscando parcerias. As parcerias elas são essenciais. Trocar conhecimentos é maravilhoso. Dá oportunidade para quem está começando. quantas pessoas estão aí que são talentosas, que poderiam somar com você. Isso é maravilhoso. A troca é fantástica. Mas nada como você conhecer o seu negócio e estar junto fazendo também. é uma forma diferente das pessoas olharem para o teu negócio. Quando você se envolve, quando você fala dele, quando você fala a sua verdade. Eu já ouvi de muitas clientes e eu pergunto, faço questão de perguntar o que você me procurou. E eu já ouvi de muitas pessoas que eu te procurei porque eu vejo verdade na tua fala e no teu olhar. isso é maravilhoso quando você fala da sua verdade, quando você se emociona. Eu já me emocionei aqui, eu estou me segurando agora de novo para não chorar. Desculpa. Mas é gostoso. É muito bom você fazer aquilo que você ama, aquilo que tem a ver com uma história. Na imersão que eu fiz em 2019, eu descobri na imersão que brechó faz parte da minha infância. O brechó faz parte da minha vida, da minha história. E hoje tudo que eu faço tem a ver com a minha história. tem a ver com tudo que minha mãe ensinou. Com toda a história dela de costureira. e o mais maravilhoso é que eu me dei a oportunidade de ser a mulher que eu sou, de ter buscado todo um conhecimento, de ter viajado o mundo, de ter viajado o Brasil inteiro, de ter feito tudo o que eu sonhei de fazer, de ter ido para a China representar o Brasil, de participar da maior feira de tecnologia do mundo, de ser a mulher para chegar em qualquer local e dizer eu estou aqui saindo de onde eu saí, de uma história, de uma vida, de uma família tão humilde. mas eu me permiti ser a mulher que eu sou e hoje eu retornei às minhas origens. Hoje eu estou fazendo algo que parte minha mãe fez a vida inteira porque não teve oportunidade. O meu processo é o contrário. Eu vivi tudo que eu queria e hoje eu voltei às minhas origens porque tem a ver com a minha história, me motiva, representa a pessoa que eu mais amo que é a minha mãe. Entende? Então, poder dizer que hoje eu vivo que eu educo os meus filhos através do que eu faço, do que eu aprendi é maravilhoso. Eu acho que isso faz sentido. A nossa vida é isso, é experimentar. É experimentar. É se desafiar todos os dias, é dizer eu posso? Eu posso. É uma decisão. Você está aí me olhando nesse momento? Acredita nisso. Isso independe de dinheiro, de status social. Independe. É querer, é vontade, é decisão. Decida fazer aquilo que você sonhou. Ah, você tem e eu desisti porque eu casei, porque eu tive filhos, porque eu engordei. Não importa. Faça hoje. Comece. Busque pessoas para te orientar. a gente nunca está pronta. Todos os dias a gente aprende. É uma palavra que a gente ouve, ó, vem um site. E aí você muda um pouquinho o caminho. É assim. Não pense que você vai estar pronta para começar um negócio e o teu negócio vai estar perfeito. que não vai se permitir errar. Você acredita que o aprendizado ele vem mais, você consegue tirar muito mais dimensões dos erros. Comigo foi assim. E tem sido que a gente erra todo dia e acerta todos os dias. Tá? Então, as parcerias elas são essenciais. Hoje, eu estou com duas lojas físicas. Eu estou com a minha loja que fica, que é a loja 1 que fica no Língua Verde ao lado do Pátio Morte Shopping. E eu estou com uma segunda loja que fica dentro da cozinha ancestral. Espaço compartilhado hoje. Que fica na beira-marca. A cozinha ancestral ela abriu em dezembro e funcionou durante três meses. A proposta, o conceito da cozinha ancestral era aquele ambiente para receber, para trocar. E veio a pandemia. E aí? A cozinha ancestral, gestores hoje, que é o André e a Leila, eles tinham duas opções. Ou abrir para uma nova proposta. Ou fechar. E aí veio o convite em plena pandemia. Jacireine, você toca entrar em um projeto com a gente de um ambiente compartilhado dentro da cozinha? E eu toquei. Olha o que foi importante e como está sendo importante essa parceria para mim. mas ela só aconteceu porque eu me permiti em momentos anteriores participar de eventos, de oricinas, de cursos onde eu conheci essas pessoas. E essas pessoas passaram a conhecer o meu negócio. E começaram a acompanhar o meu negócio. Eles nunca foram a minha loja física lá no Lima Verde, nunca. mas o que eu mostrava no dia a dia através das redes sociais foi o suficiente para eles perceberem que eu tinha maturidade para entrar nesse projeto com eles. Percebe? Você precisa mostrar o que você faz. Você precisa acreditar no que você faz. e você precisa buscar ajuda para mostrar o que você faz. Só assim a gente consegue dar um passo todos os dias. Eu espero que essa palestra ela te toque. Porque não é uma palestra para falar de técnicas de ferramentas para você atuar nas redes sociais. Eu estou falando da minha história. Eu estou falando dos meus desafios para uma pessoa que já tem mais de 40 anos e que eu sei na prática o quanto é difícil para nós nos deparar com novas tecnologias. O quanto a gente se bloqueia o quanto é difícil mas não é impossível eu tenho duas gelojas físicas mas eu continuo trabalhando cada vez mais forte nas redes sociais. Porque é uma ferramenta muito poderosa e muito acessível. Quem não tem hoje um celular quem não tem internet hoje pensa nisso. Não deixa para depois para você mostrar o que você sabe fazer o como você precisa porque é só no dia a dia que você vai percebendo onde você precisa melhorar. Eu fiz um pequeno roteiro para que eu não deixasse de falar o que é importante para vocês. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra criar conteúdo é mais simples do que você imagina porque você não precisa criar aquilo que você não sabe muito pelo contrário você vai criar aquilo que você já ouvida todos os dias você vai falar do que você faz todos os dias o como é que você vai escolher como você vai fazer isso que ferramentas você vai usar você vai fazer sozinha você vai buscar ajuda você vai fazer isso com parcerias com pessoas tudo é muito válido você tem que testar você tem que aplicar o que você não pode fazer é deixar de mostrar você não pode jamais deixar de fazer a pandemia só veio realçar essa necessidade quantas pessoas você conhece que fechou o negócio porque tinha um ambiente físico puro e simplesmente mas fechou a pandemia nos obrigou a mudar uma rotina e para quem trabalhava apenas com o ambiente físico qual era a saída? muitas pessoas desistiram dos fechões muitas pessoas fecharam porque não tinha a habilidade de trabalhar com o online não tinha a habilidade de trabalhar com as redes sociais porque porque sabia que era necessário mas deixou para depois a pandemia ela oportunizou muita gente mas ela impactou também de forma negativa muita gente mas você pode começar de novo e de novo e de novo a gente precisa se permitir a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos imagina quanto tempo você tem pela frente você vai viver como? frustrado? é o fazer que nos motiva é pensar em fazer diferente em chegar em um patamar que nos motiva a acordar e fazer quantas pessoas estão doentes porque desistiram porque se sentem incapazes por que que hoje o brechó mulheres tem compromisso com vocês de inspirar o que que muitas pessoas chegam no brechó e dizem assim já sei você não vem de roupa você vem de inspiração você vem de motivação porque eu tenho o compromisso de dizer a você mulheres pessoas homens pessoas de modo geral a gente pode nós temos o poder nas mãos não importa onde você nasceu que a gente nasce em ambientes diferentes e as vezes o sistema tenta mostrar que a gente nasceu ali e tem que permanecer ali isso não tem dúvida mas isso só é aceito para os fracos a gente tem o poder nas mãos hoje eu estou dizendo isso estou mostrando falando da minha história o que eu não aceitei o que estava para mim o que estava para mim quando eu me entendi por gente é que eu não tinha condições para estudar eu não podia comer o que eu queria eu não tinha nem a chance de sair do interiorzinho onde eu nasci mas eu olhava para o céu todos os dias e dizia e dizia tem mundo lá fora e eu quero conhecer foi fácil não dói nem todo mundo paga o preço mas se você quiser contar uma história diferente para você e fazer uma história diferente para os seus filhos você vai ter motivação para acordar todos os dias e enfrentar dói muito mas é muito gostoso você olhar para trás e dizer eu consegui e é esse compromisso que eu tenho de mostrar a você que está me assistindo agora que você é capaz acredita é uma decisão e é isso eu espero que essa palestra tenha te tocado pelo menos deixado uma semente para você pensar refletir sobre o que você tem feito e o que você pode fazer a partir dessa palestra eu quero te convidar a conhecer o Brechão Mulheres a se inspirar cada vez mais quero deixar os meus contatos com vocês se você tiver o desejo de me conhecer mais de conhecer mais sobre o meu negócio se você acha que o Brechão Mulheres ele pode te inspirar mais me procure eu tenho o maior prazer em conversar com vocês tá quero agradecer mais uma vez o Sesc estou sempre à disposição tá para os projetos o Sesc tem feito um trabalho maravilhoso já estive no Sesc em outras atividades em outras oportunidades e todas elas têm sido incríveis estou sempre à disposição contem comigo sempre muito obrigada tchau